A neve cai, lá fora a noite é tão triste Se cai a neve, saudade é tudo que existe A cidade dorme, e tudo é silêncio Eu apenas escuto, bem baixinho meu pranto Esta noite não virá, e o amanhã é tão distante Por onde andará, quando o sol retornar Lá, 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 lá Pela rua deserta, o teu culto eu procuro Mas, mas sei que é inútil, sei que tu não virás A cidade dorme, e tudo é silêncio Eu apenas escuto, bem baixinho meu pranto Esta noite não virá, e o amanhã é tão distante Por onde andará, quando o sol retornar Por onde andará, quando o sol retornar La 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 la